Olá, Infantil 5! Tudo bem com vocês? Hoje a tia trouxe uma personagem para brincar conosco. Ela é a prima do Saci. Ela é bem diferente dele, mas não precisa ter medo não, tá? Era uma vez uma bruxa muito, muito malvada, mas muito diferente daquelas bruxas que a gente conhece. De chapéu preto, narizão comprido, com uma pintando rosto. Essa bruxa, ela tem a cara e um corpo de jacaré. Isso mesmo, de jacaré. Ela mora em uma caverna bem grande. E lá nessa caverna tem um caldeirão enorme. E nesse caldeirão ela faz poções. Ela passa o tempo todo pensando em fazer maldades. Só que ela tem também uma risada assustadora. Isso mesmo, uma risada estridente. Quando ela aparece, quando ela vem vindo, todo mundo já sabe quem é que está vindo por causa da risada. Essa bruxa, ela tem medo de careta. Então, se ela aparecer por aí, é só vocês fazerem uma careta assustadora que ela vai embora, tá? Tipo assim. Eu vou contar uma coisa pra vocês. A cuca sempre apresenta malvadeza nas suas ações. E ela colocou dentro do seu caldeirão alguns brinquedos. E ela disse que duvida que as crianças adivinhem que brinquedos são esses dentro do caldeirão. Então, nós vamos mostrar pra cuca que nós somos muito espertos. E vamos descobrir quais são os brinquedos que tem dentro do caldeirão. Eita, que a poção da cuca está fervilhando. Vou tirar aqui um desafio. Me chamam de peixinho ou papagaio. Eu brinco no céu. Meu amigo é o vento. Tenho um cordão para me movimentar. Que brinquedo é esse? Descobriram, infantil 5? Ah, muito bem. A pipa. Ponto pro infantil 5. Zero pra cuca. Vamos tirar mais um desafio. Possuo penas coloridas. Sou bem gordinha. Se jogada para o ar direitinho, fico flutuando. Que brinquedo é esse? A peteca. Muito bem. Mais um ponto pro infantil 5. Então, infantil 5, vocês vão convidar os adultos aí da casa de vocês para construírem junto com vocês um dos brinquedos que fazem parte da nossa cultura. Do folclore, tá? Pode ser um peão, uma pipa, a peteca. Mas vocês também podem estar convidando um adulto aí da casa de vocês para pular corda. A corda também é uma brincadeira de tradição folclórica. Beijos e até o nosso próximo encontro.